E você fala também do seu marido, o que você perdeu, você ficou viúva jovem, né? Ficou jovem viúva, né? Você tem filhos? Não. Não teve filhos. E aí você conheceu, no caso o Leandro, se relacionou, como você disse, foi o meu segundo amor. O sonho dela é ter um filho comigo, e a gente pode realizar isso. Ela sempre falou isso. Deixa ele falar. O que a pessoa da doutora quer falar? Diga, diga, diga. Bom dia, Priscila. Você é uma moça tão bonita. Me quero. E ele, tendo, tinha você, por que ele não te valorizou? Porque quem ama não trai. Entende? E você, sendo uma, que já estava vindo de um grande sofrimento, se ele te amasse, ele não ia te dar o segundo sofrimento. Então ele não é digno de merecer o seu perdão. É a minha opinião. Não, mas isso aí é a opinião dela. A opinião dela. Não tem ninguém de falar. É a minha opinião. É a minha opinião. É a minha opinião. É a minha opinião. Ô, Maria Helena, o que você quer dizer, Maria Helena? Senhora, infelizmente, a gente só dá valor quando a gente perde. Eu estou sentindo isso na pele. Oi, Maria Helena. O que tempo você ficou ainda com a outra, depois que ela descobriu? Eu fiquei mais duas vezes. Eu fiquei mais duas vezes. Mesmo ela descobrindo? Mesmo ela descobrindo. Mesmo ela descobrindo, você fez isso? Mesmo ela descobrindo. Sabe, a minha opinião que dá é que você era garoto de programa. Não. Você aproveitava os presentes que ela dava. O que me fez sentir e enxergar que eu amo ela foi justamente ela virar as costas para mim. É aí que eu enxerguei. Infelizmente, eu estou descobrindo na pele que a gente só dá valor quando a gente perde. É, é uma coisa que é difícil. E eu acho que eu não perdi ainda. Eu acho que eu tenho uma esperança. Eu tenho esperança. Mas você não sofreu ou que ela sofreu? Muito. Eu estou sofrendo demais. Ah, não sofreu. Não, não sofreu. Não sofreu. Ele pode estar sofrendo, mas ela sofreu mais. E o que ela disse, né? Ela ficou viúva. Ela teve um problema. Se ela relacionou, é difícil depois que a pessoa fica viúva se relacionar novamente. E aí, o que eu disse? Eu não estou aqui para julgar ninguém. Ô, minha querida, fala aí. Bom dia. Bom dia, João. Assim, Priscila, eu queria dar um conselho. De vida mesmo. Eu estou com 50 anos. Tive um grande amor na minha vida. E por orgulho, eu deixei para trás. Se ele é o seu segundo amor, pensa muito bem. Porque às vezes a gente está com o orgulho ferido. E deixa passar a vida por isso. Por apenas orgulho. E vai se arrepender o resto da vida. Pode ter certeza. É. O amor dela é maior. Ela tem amor. Mas eu volto a dizer. Eu vejo que a Priscila está emocionada por vários fatores. Deve também doer para ela. Não deve ser fácil. Não deve ser fácil. Emocionada, chateada, indignada. E isso já se faz passando um ano e meio. Já tem um ano e meio que isso aconteceu. E ainda emociona ela. Para você ver o quanto essa moça sofreu. O quanto ela sofreu. E você viu, Priscila, que nós temos aqui opiniões divididas da plateia. Priscila, se você veio aqui é porque você deve ter uma opinião formada. Eu tenho. Qual é a sua decisão? Conversa com ela e explica para ela. Priscila, me dá a oportunidade de corrigir isso. Me dá a oportunidade de mostrar o quanto eu te amo. Então, a questão não é do amor. O quanto a gente pode ser feliz junto. É uma água. Eu já tenho formado. Eu te amo demais. Eu nem imaginei que você estava aqui. Eu te amo demais. Desculpa. Eu não vou conseguir ficar sem você. Eu não vou voltar com você. Eu não vou conseguir ficar sem você. Não. Eu não vou conseguir. Minha resposta é não. Por favor. Eu gostaria que você respeitasse, você seguisse sua vida. Não me procurasse. Porque a dor que sente, só eu sei. Só eu sei. Então, minha resposta é não. Não. É não? Calma, auditório, auditório. Não se manifestem. É isso? É a tua decisão? Sim. Sim. Só eu sei o que passei. Sozinha. Então, não. Não. Nossa, ela guarda uma dor grande, hein? Impressionante. Respeitamos a tua opinião. Não quero... Eu vejo que você está, uma dita, emocionada. Está tristecida. Não, nem vou dar continuidade, porque aí eu não quero explorar isso de você, tá? Obrigada. De coração. A minha produtora vai te acompanhar. Obrigada. Fica com Deus. Saúde. Que você encontre o melhor caminho, um amor que te valorize. Merece, né, João? Ela merece, ela merece. Ô, Leandro, ó. Não estou aqui para julgar você, julgar ela, como eu disse. Se você ama, luta por ela. Ela está muito magoada, cara. Tenha paciência, ela está muito magoada. Estou sofrendo também, João. Só eu sei o que eu estou passando. Se não, você não vinha na televisão. Eu olho para a Lu e eu lembro dela. A gente olhava muito hoje. Eu não consigo esquecer ela, tirar da minha cabeça. Eu acredito. Eu imagino. Estou há um ano e meio tentando conseguir ela de volta. E agora eu acho que eu não vou ter mais. Não sei. Vamos torcer. O dia de amanhã a Deus pertence, como a gente sempre diz, né? Tá bom? Vai com Deus. Eu fiquei até entristecido com essa situação. Porque... O cara se deixou levar de bobeira, né, meu? O cara se deixou levar de bobeira, né?